A apresentação do conceito Cidade das Crianças foi feita em dezembro de 2018 e é resultado da integração entre as unidades de gestão que trabalham alinhadas pela proposta de governo por plataformas em prol das crianças. Nascidos em janeiro de 2017, Bárbara, Rafael, Helena e Melissa vêm crescendo e se desenvolvendo junto com Jundiaí e as políticas públicas criadas para elas. Eu nasci em Jundiaí. Atender com amor, respeito e humanização é a meta diária do Hospital Universitário de Jundiaí. Em maio de 2017, com a reforma, a UTI neonatal tornou-se uma das mais modernas do interior paulista. A Helena nasceu um mês antes e ela nasceu no HU. Foi um parto rápido, porque de emergência. Dia 1º de janeiro de 2017 tive aquela pré-eclapse. E por ser final de ano eu fiquei preocupada, assim, vai ter gente despreparada, vai ter gente estudando. Eu fiquei com medo, mas foi tudo perfeito. Deram todo o suporte, fizeram muito exame. Eu saí de lá confiante. Jundiaí conquistou importantes colocações e prêmios nos mais diferentes rankings nacionais que medem a qualidade de vida e a saúde. Nasceu o dia 1º de janeiro no HU. Desde que nasci eu passo aqui na unidade, né? Então, pré-natal foi tudo feito aqui. A gente chega a criar um vínculo, né? Você começa a conversar com eles e tal, você pega até uma certa amizade com os médicos. Aí a gente fez um check-up recentemente. Ela me deu todos os encaminhamentos. Foi tudo feito muito rápido, graças a Deus não deu nada, né? Venho aqui, quando a minha mãe fala se eu tô bem ou mal. Aí um dia eu rumitei. Depois eu tive uma dor de barriga e depois eu tinha que vir de novo. Melhorou. Aí depois eu tomei uma vacina. Eu tomei dois dias. Uma que eu chorei e a outra que eu não chorei. A gente pesa a altura, vê a língua e o ouvido. E o coração, tá certo hoje. Atendimento integral na saúde pública de Jundiaí. Desde o planejamento familiar e reprodutivo, durante toda a gestação das nossas futuras mamães. A qualidade do parto no nosso hospital, que é amigo da criança, hospital universitário. E depois atendimento integral nas nossas unidades básicas de saúde. Com as ofertas assistenciais que nós temos na pediatria. E todo o cuidado de uma cidade com o programa Primeiríssima Infância. Que é adotado aqui no município de Jundiaí. Associado ao município Cidade das Crianças. Nos últimos anos, a Escola Inovadora de Jundiaí tem se destacado no cenário nacional e internacional. Eu adoro minha escola. A educação de Jundiaí é referência e reúne prêmios internacionais. Dentro da escola é muito bom. Porque assim, acolhe a família, né? E sempre que o Rafael tem alguma dificuldade, a gente procura a secretaria. Eles apoiam bastante e ajudou muito ele. A aprendizagem dele foi muito boa. Um avanço, porque ele não estava aprendendo muita coisa. Até ele ficava um pouco assim, nervoso, triste. E conversando com a professora. A professora foi ajudando a ele a se comunicar com as crianças. Porque ele só se comunicava brincando. E falar não, porque devido ninguém entender, ele ficava triste com isso. A gente vê que desenvolveu a fala, se comunicar. Porque ele gosta de conversar agora, assim, comigo, né? Andando na rua, com os amigos. Ele fala o nome de todos. De todos os amigos. E tudo o que acontece na escola. Ele fala. Que antes, não. Nós fizemos estudar. A nossa proposta de trabalho é uma proposta conceitual. Uma proposta que vai falar da importância da ambiência como espaços de aprendizagem, como lugares da aprendizagem, que não é só dentro da sala de aula. Vai falar da formação dos educadores como princípio ativo para que a escola aconteça. E da qualidade de ensino, que é a finalidade da gente. É de poder oferecer às crianças sempre a maior e melhor qualidade. Seja nos materiais, seja por meio das metodologias, enfim. Ou das tecnologias. E isso se chama escola inovadora. O programa escola inovadora, ele é uma metodologia de trabalho conceitual que diz que a criança aprende bem e melhor em qualquer lugar. Desde que nós estejamos preparados para isso. E o município de Jundiaí, por meio da unidade de gestão de educação, com escola inovadora, prepara os nossos educadores para essa qualidade de ensino, para essa qualidade das aprendizagens focada na criança e na sua potência. Na potência das infâncias, que são muitas e em cada território diferentes. Jundiaí é este lugar do acolhimento, mas também do entendimento da necessidade das crianças frente aos serviços públicos. E Jundiaí oferece educação de qualidade por meio do programa escola inovadora. As crianças que nasceram em 2017, por exemplo, elas conseguem usufruir de todo esse processo educativo trabalhado no governo Luiz Fernando, com sempre ênfase na infância preparada no presente, para que ela tenha um futuro melhor. Eu estou aprendendo a falar inglês. Oh, thank you. Obrigada. Ice cream. As políticas públicas para a infância também são pensadas e implementadas em Jundiaí, com o objetivo de orientar o planejamento urbano. Afinal, Jundiaí é a cidade das crianças. Projetos e ações em todas as diferentes áreas são pensadas no desenvolvimento saudável e seguro das nossas crianças. Tinha uma pedra que dá para brincar e também ali dá para ler histórias, ali na parte de cima, sabe o que dá para fazer? Dá para assistir, dá para desenhar. Aqui tem chafariz, tem, deixa eu ver, tem um negócio de escalar e também tem um riachinho que dá para entrar. Eu sou de Fortaleza, Ceará, e eu vim aqui em busca de oportunidade, de trabalho. E graças a Deus, assim, Jundiaí foi o que abriu as portas para mim. Ela se desenvolveu bastante, começou a escrever, a ler. Ela gosta mais do Gibi. Eu quero que ela aprenda, né, que ela cresça, se desenvolva bastante, né, que ela é uma menina inteligente, né? Jundiaí é uma cidade reconhecida pela qualidade de vida. É o primeiro município do estado a integrar a rede latino-americana, projeto Cidade das Crianças, e segundo no país. Aqui, elas são prioridade. Jundiaí é a cidade das crianças, por quê? Porque Jundiaí, primeiro, é signatária de duas redes internacionais e tem, na política pública para crianças, sua prioridade. Hoje, somos parte da rede internacional de Cidade das Crianças e da rede Urban 95. Aqui, de maneira intersetorial, nós promovemos políticas públicas pensadas para a infância. Por quê? Promovendo políticas públicas para as crianças, a cidade fica melhor para todos. Para além de deixar a cidade melhor para todos, é importante que a criança tenha uma efetiva participação nas decisões, nas discussões do que é a cidade. E aí, nós fazemos isso através do Comitê das Crianças, que participa ativamente das decisões da cidade, das ideias para a cidade. O Comitê das Crianças, por exemplo, participou da construção do plano plurianual da nossa cidade, fazendo com que Jundiaí, em inúmeras plataformas de gestão, tivesse políticas públicas pensadas e voltadas para as crianças, desde o seu nascimento até a fase quando eles estão mais velhos. Então, aqui, de fato, criança é prioridade absoluta. O chafariz, aqui são os lugares de carro. Aí, aqui, é o... Aí, ali, é o bebedor de água. Nós temos uma preocupação muito grande com a infância. Nós temos, desde 2017, tentado articular todas as nossas ações, serviços, ofertas para a população, que priorizem esse olhar para a criança, para a infância. Cada vez mais fazer com que essa oferta, ela seja rica em repertório, em experiências, em atividades. No final de 2022, Jundiaí, então, publica o seu plano municipal da primeira infância. São 69 ações ao todo. A gente desenvolveu todo um diagnóstico. E os indicadores pensados ali, eles fazem parte da nossa plataforma, que é de observatório, que é de monitoramento das políticas públicas que a gente tem aqui de Jundiaí. Esse trabalho intersetorial, ele traz a criança como prioridade. E, portanto, isso facilita demais que a gente possa fazer essa oferta tão diversificada para as crianças, sejam elas de regiões de alta vulnerabilidade social ou não. A política pública da criança na cidade, a política do desenvolvimento infantil, as duas estão bastante fundamentadas em conceitos extremamente efetivos de retorno à sociedade com relação a ações que são desenvolvidas pela educação, pela saúde, pela assistência, enfim. Todas elas intersetoriais e suportadas por um modelo de governança que dá sustentação para que todo o nosso plano plurianual, onde a gente coloca os recursos para definir quais são as prioridades, sejam efetivadas e entregues à população, à sociedade. Ou seja, Jundiaí escolheu um modelo e não só avalia, mas monitora cada um dos resultados para que a gente possa entregar cada vez serviços públicos melhores para a nossa população. A construção da boa cidade se faz com todos esses serviços e oportunidades oferecidas às nossas crianças. Nos anos iniciais de vida, são os anos mais curtos da idade média de um cidadão e os mais importantes, porque a partir dele nós formamos todo o juízo, os seus valores, formamos a parte cognitiva, motora, sensorial, tudo aquilo que envolve a formação dos anos iniciais de vida de uma criança do nosso município. E todo esse contexto está consolidado na boa prestação do serviço público para que a gente construa uma sociedade que tenha mais igualdade social. A redução das desigualdades sociais passará exclusivamente por investimentos nas nossas crianças do Brasil. E aqui em Jundiaí escolhemos esse caminho, o caminho de Jundiaí priorizar as crianças do nosso município. Eu gosto de morar aqui. Geralmente quem muda daqui volta. Jundiaí abriu as portas para mim e para tudo. Eu vou para Fortaleza, mas meu coração sempre, sabe, está aqui mesmo. O botânico é muito lindo. A gente vai sempre lá para tirar fotos. Até esses parquinhos de vila, né, que começaram a implementar. A Helena adora. Não me vejo em outra cidade. Eu gosto daqui. Não tem outra cidade melhor, porque a saúde... O meu filho mais velho passa até hoje por especialista, todo ano. Não tenho dificuldade em médico para marcar ou alguma coisa. É muito bom. Eu só tenho mesmo que agradecer a cidade, né? Ter me acolhido aqui. Depois eu vou fazer sete. Como que eu vou para o primeiro ano? Depois que eu saio, a minha irmã vai me buscar. Comi a merenda, brinco no parque e saio da escola. Mas só que lá tem frutas. Tem melancia, mamão e maçã. A gente fazia brincar. Eu ficava fazendo... Eu ficava fazendo estrelinha. Ficava fazendo abertura. Ficava fazendo tudo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto